A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Oh, yeah, yeah 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 Oh, yeah Oh, yeah, yeah Hoje os meninos, sejam da creche Vão dar uma voltinha em Ter Torres Verde Passtrei E dai E dai Vai Oi E dai Amém. Água de luz, água de estrelas, Pachamama, vienes do céu, amém. Água de luz, água de estrelas, Pachamama, vienes do céu, amém. Água de luz, água de estrelas, Pachamama, vienes do céu, amém.